Como hoje é feriado, todos gostam de fazer um passeio, né? Eu estou aqui passeando o Parque Flamboiano. Olha o lago do Parque Flamboiano. Tem patinhos, tem peixe, tacaruga, muitos pássaros. Olha como é lindo. Os peixes estão nadando. Não sei se vai dar para ver os peixes. Quanto peixe, olha, gente. Todos grandes. Olha como é lindo. O Parque está cheio. Os pombos. Comendo o restinho, né? Que o povo deixa cair. Os balões. As flores. Olha que lindo, né? Muita gente aqui, ó. O parque. O parque. Ou o parque. Olha as árvores É o parque flamboyante em Goiânia Pé de engan Ali tem outro lago Está bem movimentado Mas aqui tem menos Movimento Aí lá tem outro lago Muito lindo, gente O sol está muito quente, mas aqui está tão fresco Fresquinho O sol está muito quente O sol está balançando muito, vai ficar ruim para vocês verem, mas eu estou pisando no chão, então dá muito impacto Voltar na lagoa novamente O sol está muito quente com a lagoa dos peixes Minutinho Patinho Tchau, tchau Tchau Tchau